Foi um jogo muito difícil, a gente sabia que era um jogo de pau-pau. No primeiro, segundo, erramos muito, mas aí concentramos no jogo, o jogo começou a fluir e conseguimos uma grande vitória. E como é que é a energia dessa vitória para a continuação do campeonato? Acho que foi bom, acho que deu uma motivação mais ao nosso time. A gente não estava conseguindo jogar bem, acho que o jogo, a partir de agora, vai ser um melhor jogo.